Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria, estamos aqui mais uma vez para compartilhar convosco a verdadeira palavra de Deus pregada pelo anjo de Malaquias capítulo 4. Temos duas grandes promessas que nos interessam nesta hora. Primeiro é Malaquias capítulo 4, que Deus enviaria o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Todos nós sabemos que os juízos, os julgamentos de Deus já estão assolando a terra. É claro que não é a grande tribulação, mas é a pré-tribulação apontada em Mateus 24, Lucas capítulo 17. Esse é o dia mau do qual tratou o apóstolo São Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, melhor, capítulo 6. Esse é o grande tempo da apostasia, de acordo com 2 Tessalonicenses. É o grande tempo do engano religioso da Babilônia. Então, Deus enviaria o profeta Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Porque assim como foi nos dias de Noé, assim seria nos dias da vinda do Filho do Homem, de acordo com a profecia. A segunda grande promessa é Amós capítulo 3, verso 7, que diz Então, Deus envia uma mensagem, é uma mensagem profética de advertência antes do juízo. E esse profeta, então, traz a mensagem. E a palavra, então, é colocada no coração dos crentes e Deus, então, passa a operar de acordo com a promessa, ou de acordo com a palavra pregada pelo profeta. Isso é um padrão na Bíblia. Agora, nós temos em 2 Tessalonicenses, melhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, o anúncio do sétimo selo, grande mistério da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E se há algo extraordinário aqui na Bíblia, veja o que diz a Bíblia. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não tenham esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor. Então, isso não é a opinião de Paulo. Veja, isso era uma revelação que veio da parte de Deus. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, o assunto aqui é sua segunda vinda. Sua segunda vinda é o mistério do sétimo selo. Veja, porque o mesmo Senhor, isso é importante entender. Veja, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Então, nós temos o seguinte, porque o mesmo Senhor descerá do céu, a sua descida. Veja, descerá do céu com alarido. Alarido é uma mensagem anunciando ao povo a vinda do rei. Por isso, nós temos a mensagem intervalo, que foi pregada pelo profeta, que diz que o sétimo anjo estaria sobre a terra nos dias da sua vinda. Então, segue-se, alarido, e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles das nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esta é a escritura e é aí que nós devemos estar firmados. Então, este é um padrão. Veja, Malaquias 4, Amós 3. Veja, e aqui está o sétimo selo, a descida do Senhor Jesus Cristo. É misteriosa, é invisível e seria através do Espírito Santo, porque Jesus disse, o mundo não me verá mais. Então, de acordo com Lucas 17, essa vinda não viria com aparência exterior, seria algo secreto. Haveria um arrebatamento da igreja secreto. Veja, então aqui está a ordem. Então, a primeira coisa que nós já sabemos, o alarido, foi a mensagem do profeta, juntando o povo ao redor da palavra. Segue-se a voz. Veja, porque Deus, para poder operar, primeiro a palavra tem que estar em nosso coração. Então, veja o padrão, na mensagem, não te enviei eu. Veja. Então, lembre-se sempre, ou imediatamente, depois da mensagem do profeta, Deus vai trabalhar. Então, veja, primeiro temos o alarido. O alarido foi a mensagem, foi a pregação do profeta. Ele não está mais aqui. Mas o que está? A voz. E essa voz não é qualquer voz. É a voz de arcanjo. É aquela poderosa voz da ressurreição, para dar fim ao poder da morte. Primeiramente, a morte espiritual de Efésios capítulo 2. Então, segue. Depois que o profeta fala a palavra, então Deus vai trabalhar sobre a palavra. Veja, a palavra tem que vir em primeiro lugar. A palavra deve ser pregada primeiro. Porque o padrão é, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós estamos trabalhando pela fé de arrebatamento. Esta fé não vem sem a pregação. Veja. O verdadeiro profeta fica com a verdadeira palavra de Deus e não a compromete de nenhuma forma, mas diz ao povo que necessário vos é nascer de novo. A promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, se ele é um profeta verdadeiro. Ele tem que pregar a palavra e aquela palavra servirá para a primeira geração, para a segunda e assim por diante. Então, veja. E se ele não for, ele dirá bem. Agora, nós acreditamos que, ou seja, ele vai dizer ao povo da verdade. Então, quem somos nós? Então, se é um profeta de Deus verdadeiro, ele não vai se comprometer. Ele ficará com a palavra e aquela palavra terá que se cumprir da forma que foi pregada. Veja, é aqui que devemos colocar a atenção. Agora, se alguém adiciona ou retira qualquer uma das palavras da profecia deste livro, o mesmo será tirado do livro da vida para ele. Então, veja. Então, você vê, um verdadeiro profeta permanece com a palavra. E ele começou a lhes mostrar o que estava acontecendo e imediatamente Deus veio em cena. Imediatamente depois da mensagem do profeta, tem sido sempre assim. Agora, lembre-se, Deus se move por trás do profeta se o profeta tem a palavra de Deus. Porque, diz a Bíblia, porque a minha palavra não retornará para mim vazia. Antes cumprirá aquilo para o que foi enviada e o propósito para o qual foi enviado. Então, Deus manda o seu profeta. Ele tem um assim, diz o Senhor, e aquela palavra não voltará sem cumprir exatamente o que disse Deus. Então, veja. Então, haverá um grupo que será apenas como jogar água nas costas de um pato. Mas haverá alguém ali para captá-la, porque Deus a está enviando. Veja, muitos não darão crédito. Muitos negarão o poder da palavra. Veja, agora, a palavra não retornará vazia. Ela cumprirá o propósito para o qual ela foi enviada. E agora esse profeta se levantou e profetizou. E a razão pela qual Deus envia o profeta é porque o povo fica tão longe de Deus por causa das tradições, dos anciãos e assim por diante, e eles trazem tudo que é mundano para dentro da igreja. E a primeira coisa que você sabe, ele se compromete um pouco aqui e um pouco ali, e um pouco aqui e outro ali. E quando você vê, ele não passa de uma organização. Mas é nada mais que um alojamento. Falando das organizações. Agora, as pessoas vão ali e tem todo tipo de jantares e sopas e danças e jogos e tudo mais. E a igreja não é nada mais do que um alojamento. Mas então, você vê que isso está longe da palavra. E muitas almas honestas se assentam nesses grandes necrotérios ali e pensam, ou é isso, mas antes que Deus envie o seu julgamento. Veja, antes que ele deixe que qualquer coisa aconteça. Veja, citando Malaquias 4, citando Amoz. Antes, a libertação vem para a igreja. E Deus é justo e ele envia uma voz pelo país, falando a palavra do Senhor Deus. Então, tão logo Deus fala a sua palavra, Deus está em sua palavra para fazê-la real e manifestar a palavra que ele disse. Deus é justo e ele não pode ser nada mais do que um Deus justo. Vê? Ele se mantém bem atrás de sua palavra. Quando aquela verdadeira palavra sai, Jesus disse, Se vós estivereis em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vui será feito, porque é a palavra de Deus. Veja, e ela tem que se manifestar. Então, o que segue a mensagem de Malaquias 4? Segue a voz de arcanjo. Essa voz de arcanjo é uma dupla porção do Espírito. Como Eliseu pediu, essa dupla porção do Espírito para Elias. Primeira porção é para trazer a ressurreição para a alma, em seu Efésios 2. A segunda porção é para trazer a ressurreição do corpo físico. Porque para cruzar o Jordão, para o outro lado do rio, é necessário essa porção dobrada para que as águas do Jordão se abram. Isso significa que dentro dessa mensagem, há uma dupla porção de graça para a verdadeira igreja. Jesus disse, minhas palavras são do Espírito e do Vida. Vamos meditar, meu irmão. Temos muito mais pela frente. Deus te abençoe, Deus fortaleça seu coração, compartilhe essa mensagem, mande ela para frente, para quem você ama, para quem você quer influenciar, porque nós estamos trabalhando juntos por esta causa da verdade. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.